Agora no nosso Fala Consultor recebo no estúdio o conselheiro Carlos Henrique Mendes da Rocha do Conselho Federal de Administração. Próximo dia 9 de setembro comemora-se o Dia do Administrador, uma das profissões mais procuradas no país e que está completando 50 anos. Muito obrigada conselheiro por estar aqui no nosso programa e eu fico muito feliz de falar da administração que é a minha profissão, eu sou administradora, assim como você, e eu queria começar perguntando o que a gente tem de evolução nesses 50 anos de administração que nós estamos comemorando esse ano. Bom dia Ana, bom dia a todos vocês telespectadores, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa profissão, da nossa profissão, que como você bem frisou, em 9 de setembro agora, quarta-feira que vem, estamos comemorando 50 anos de profissão regulamentada no nosso país, é o nosso jubileu de ouro. É uma profissão que tem sim contribuído muito com o nosso país, com o nosso estado especialmente, que nós estamos no Piauí, tem dado sua contribuição enquanto profissão que se preocupa com os bons resultados das instituições, sejam elas públicas ou sejam elas privadas. Coincidência ou não, o país cresceu bem nos últimos 50 anos e foi exatamente quando nasceu a profissão da administração, foi regulamentada no Brasil. Então é com muito orgulho que a gente disse que é o administrador, você frisou bem que é o administrador, nós dois representamos os administradores do Piauí no Conselho Federal de Administração, e estamos nesse momento de muito júbilo mesmo e comemorando muito. Nós temos muito o que comemorar, é lógico, nós temos muito ainda o que conquistar. É uma profissão ainda jovem, se compararmos com outras profissões, mas são 50 anos de ocupação de um mercado de trabalho, de uma valorização, um respeito maior cada vez por parte da sociedade, que é aquele público que é o alvo principal das profissões regulamentadas no país. E a administração vive esse momento de muita alegria. A gente tem visto que nos últimos SISUs a gente tem, a profissão do administrador, da administração, tem sido uma das mais procuradas, inclusive aqui no Piauí, não é? Foi nesse ano? Foi no país, eu acho que a administração foi a mais procurada. Então, diante disso, nesse contexto de mercado de trabalho, como é que você vê a profissão do administrador ocupando os espaços? Qual é a sua opinião como conselheiro federal e como administrador das oportunidades de trabalho nessa profissão? Olha, nesses últimos 50 anos, ou melhor, nesses primeiros 50 anos de profissão no nosso país, nós temos cada vez mais ocupado o nosso espaço, principalmente mostrando a importância que nós temos para as instituições. Não necessariamente, não apenas pela lei que garante uma área privativa aos administradores, mas principalmente mesmo pela importância que nós temos para as instituições, sejam públicas, sejam privadas, do terceiro setor. É um profissional que se prepara para a gestão, que tem todo um conhecimento, a visão do todo da empresa, e cada vez mais ele tem tido o respeito, a valorização dos empregadores, dos profissionais, e tem muitos administradores também que trilham para os seus negócios próprios. Então, com a necessidade do nosso Estado, do nosso país, cada vez mais buscar a competitividade, porque nós estamos num mercado globalizado, o profissional de administração cada vez mais é necessário, cada vez mais é procurado. A importância de ter uma gestão profissional e ter um administrador a frente disso. Exatamente, e isso também para o setor público. E nós vivemos essa dificuldade que o país vive, e o profissional de administração tem sido muito procurado, tem cada vez mais ocupado espaço, é só ver muitos concursos públicos na área federal, na área estadual. Então, cada vez mais o profissional que tem a preocupação com o resultado e com o todo, fazer o máximo com o mínimo, digamos assim, no mercado de trabalho, ele ganha o espaço e ganha a valorização devida, e tem espaço, sem dúvida nenhuma, para todo mundo. Até pela formação, a formação bem eclética, você acaba conhecendo várias áreas do conhecimento na sua formação, e isso possibilita uma atuação bem mais ampla, né? Exatamente, e o Brasil tem uma peculiaridade interessante, ele é um país inovador e empreendedor. Nós temos os maiores números de novos empreendimentos do mundo mesmo, se você for analisar. Espaço para o administrador trabalhar não vai faltar, na verdade. Espaço para o administrador, de jeito nenhum, tem espaço sim. Carlos Henrique, por favor, me explique um pouquinho quais são os principais produtos do Conselho Federal, dos conselhos regionais. Tem um que me chama muito a atenção, eu gostaria muito que você lhe cidasse, é os processos de certificação que o Conselho faz. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, o Conselho tem uma missão enorme, que é de dar a segurança à sociedade. A partir do momento que ele tira do mercado de trabalho profissionais leigos ou não éticos, ele está garantindo sim a sociedade, isso em todas as profissões. Em todas as profissões. E o Conselho Federal, que é um órgão normatizador, com todos os 27 conselhos regionais, nós estamos presentes em todo o país, nos 26 estados e no Distrito Federal, ele tem a preocupação de garantir o espaço do administrador para ele, mas também ele vem fazendo, vem tomando caminho em outras frentes, na parte de eventos, que ele está contribuindo com conhecimento, isso é um papel do Ministro da Educação, do Instituto da Educação, mas ele faz também esse papel, todo o sistema. Nós somos um sistema que fazemos, talvez, o maior número de eventos da profissão, principalmente no mês de setembro, no dia do administrador, e agora especialmente pelos 50 anos. Mas nós temos alguns produtos, assim, que eu poderia chamar de quebradores de paradigmas. Por exemplo, a certificação profissional. É um produto que o CFA lançou no mercado, inicialmente na área de recursos humanos, onde por experiências e agora por prova, uma grande organização de educação no país, ela faz o suporte da prova, você consegue a sua certificação. Um produto é um certificado, uma certificação, melhor dizendo, que te distingue dos outros do mercado. É uma chancela. É uma chancela, você está se distinguindo dos outros mercados e, consequentemente, tendo muito mais condições de competir com os melhores lugares. Muito bem. A gente tem aqui uma pergunta de uma internauta, Vaniele Sampaio, que mandou a seguinte pergunta. Minha tia tem 50 anos e há 5 anos não consegue arrumar emprego. Ela tem curso superior e pós-graduação em administração. O que fazer para ela conseguir a vaga? Será discriminação? Eu aproveitei para fazer essa pergunta, porque falou do curso de administração, mas o que você acha? Olha, discriminação eu não diria que fosse. O mercado, ele é muito competitivo. E a informação, o conhecimento é que faz o diferencial. Nós nos graduamos, nós não devemos ficar nesse primeiro degrau que é da graduação, nós devemos seguir no mercado buscando mais conhecimento, as especializações, etc. Mas cabe muito mais ao próprio profissional do seu interesse de correr atrás. As oportunidades estão aí. Não tenho nem dúvida que o mercado de trabalho, ele recepciona bem todos os mais de 115 mil bachareis de administração que chegam a cada ano do mercado. Pois é, que são competências. As vagas vão ter, agora, as principais, as melhores vagas vão estar reservadas para que eles mais se dedicarem, mais buscarem fazer a diferença. E a certificação, como você citou, é um dos produtos que o CFA oferece, que distingue você do mercado de trabalho. Muito bem. Então, muito obrigada aqui pela sua apresentação do Conselho Federal. Parabéns para nós, administradores, e para todos os administradores que nos assistem pela comemoração dos nossos 50 anos de profissão. Mais uma vez, obrigada, Carice. Bom, eu agradeço e não poderia perder a oportunidade aqui de parabenizar a todos os administradores do nosso querido Piauí e a todos os administradores do país. Nós que temos a representação nacional, inclusive. São 50 anos de muitas conquistas. Sabemos, sim, que temos ainda muito o que conquistar. E nós estamos comemorando o nosso Jubileu de Ouro. Foi desenvolvido todo o trabalho pelo Conselho Federal. Eu tive o prazer de participar de uma comissão do Jubileu de Ouro ainda no passado, que pensou toda essa agenda. São várias atividades no país todo, em vários segmentos. E no Piauí não poderia ser diferente. Vamos ter várias atividades, como o encontro dos administradores do Piauí, que acontece ainda no mês de setembro. Parabéns a você, do Valor Profissional. Parabéns a TV Cidade Verde, que é uma empresa muito preocupada com o produto próprio do Piauí. Ela é uma incentivadora das nossas raízes, da nossa gente. E nos deixa muito satisfeitos, muito felizes em estar podendo conversar com os administradores aqui no seu programa. Parabéns mais uma vez. E parabéns a todos nós, administradores. Muito obrigada.